Mas qual é, de que lado estás? Vou pra frente e tu vais pra trás Mas qual é, diga de uma vez Eu te espero já faz um mês Meu Deus, ai, ai, que loucura Você joga só contra mim Só contra mim Só contra mim Você rema contra a maré De repente a maré não dá pé Não dá mais pé Mas qual é, mas qual é, de que lado estás? Vou pra frente e tu vais pra trás Mas qual é, diga de uma vez Eu te espero já faz um mês Meu Deus, ai, ai, que loucura Você joga só contra mim Só contra mim Só contra mim Você rema contra a maré De repente a maré não dá pé Não dá mais pé Mas qual é, mas qual é, de que lado estás? Vou pra frente e tu vais pra trás Mas qual é, de que lado estás? Eu te espero já faz um mês Eu te espero já faz um mês Meu Deus, ai, 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 que loucura Você joga só contra mim Só contra mim Só contra mim Você rema contra a maré De repente a maré não dá pé Não dá mais pé Mas qual é, de que lado estás? Lalalalaya Lalalalaya Lalalaiá Legenda Adriana Zanotto